Oi, gurizada! Tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de yoga, então. Vamos começar, então, com uma respiração, respiração do gato. Preste atenção. Vai ficar em quatro apoios. Quando o in, inspira, estende uma perna e eleva a cabeça. Quando solta o ar, traça o joelho em direção à testa e a testa em direção ao joelho. Vai fazer várias vezes. Inspira e exala, levando o joelho em direção à testa e a testa em direção ao joelho. Faz um número de vezes de um lado, umas dez vezes, depois dez vezes do outro lado. Bem profunda a respiração. Tá bom? E agora a gente vai para mais posturas. Primeira postura do guerreiro. Quem é que sabe é essa. Ó, estendeu a perna. Dobradinha a outra. Estende bem os braços. Gira a cabeça aliado para frente. Depois vai juntar as mãos aqui e vai subir os braços. Depois vai unindo as palmas das mãos em frente ao peito. E solta os braços. E a próxima é uma de equilíbrio. Firma bem o pé no solo. Segura a pontinha do pé lá atrás. Estende o braço lá na frente. Eleva o joelho. E eleva o cabeça e o braço na frente. Muito bem. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Vamos praticar yoga. Tem a respiração da primeira aula também que vocês podem fazer. Tá bom? Namastê para todo mundo. Tchau. Tchau.